Não adianta nem tentar, nem esquecer Durante muito tempo em sua vida, eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes, você vai ver Se um outro cabeludo aparecer na sua roupa Isso lhe trouxe, é saudades minha, a culpa é sua O rompo barulhento do seu carro, a velha calça desgotada ou coisa assim Imediatamente você vai, vai lembrar de mim Eu sei que o outro deve estar falando ao seu ouvido Palavras de amor como eu falei, mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor Até os erros do meu português ruim E tudo isso vai fazer de você Lembrar de mim A noite envolvida no silêncio do seu parto Antes de dormir você procura o meu retrato Mas você vê o meu sorriso Mesmo assim E tudo isso vai fazer de você Lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como eu Não diga nada Não diga nada Não vá dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada você tenta até o fim E até neste momento Você vai, vai lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Tempo que transforma todo amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso De vez em quando você vai Vai lembrar de mim Não, não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Não, não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Rominho dos teclados Detalhes de Roberto Carlos Só siga aí no Youtube Beleza, Rominho dos teclados Um beijão